Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo sugerido por uma menina, a Joana Castro Rodrigues. Um grande beijinho para a Joana. É um vídeo sobre 5 looks de primavera que eu vos recomendo e que eu costumo usar também. São 5 sugestões de looks. Espero que vocês gostem. Desde já vou-vos mostrar o batom que eu estou a usar, que é este da Primark. É o Vintage Rose. Não se esqueçam de subscrever o canal, comentar, fazer um gosto e ativar o sininho das notificações. Porque o Youtube não anda a fazê-lo. Só está a enviar notificações para as pessoas mais ativas aqui no canal. Por isso, ativem o sininho das notificações e metam gosto. Podem também seguir-me pela minha página de fãs de Anabelapilão.fãs, pela minha página do Instagram Anabelapilão e pela página do Facebook Maria. Digam também, aqui em baixo, comentem qual destes looks vocês gostaram mais. Então, para o primeiro look, o que eu vos sugiro é os calções muito giros que eu já vos vou mostrar. Uma camisola de gola alta também muito giro, a cor de rosa e um casaquinho. Então, este casaco é de malha, é assim, eu comprei no chinês. Aliás, hoje estou vestida com a roupa toda do chinês. Este casaco é de malha, tem assim este promenor nos botõezinhos, mas como eu tenho o braço curto, eu dobro assim, estão a ver? É um casaco muito levezinho, que vocês, se tiver mais calor, podem usar todo o dia. Quando a temperatura estiver 15 graus, vão assim, que estão super quentinhas. Depois, esta camisola também é muito gira, é assim, rosazinha, muito gira. É quentinha por dentro, vão ver como ela é. E estes calções têm aqui um lacinho, têm aqui isto. Estão a ver que faz um lacinho, ou vocês podem fazer um lacinho, ou podem fazer assim. Eu prefiro fazer um lacinho. Pronto, e tem este promenor aqui, tem uns bolsinhos. Estão a ver? Eu adoro, por acaso, este fato também. Com umas meias de licra, eu hoje tenho da cor da pele e uns sapatos que eu posso vos mostrar, são estes, sim, também, com de giros. Para o segundo look de primavera, que eu vim agora por outro, estou aqui com o Lidinho, mas depois vou sair a rompê-la. Escolhi este casaco, ele não é muito preto, mas também não é porque eu não tenho assim, este vestido, escolhi esta mala preta, para trazer tudo, 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 está bem alto. Depois colhi este casaco, assim, que ele é da Léptis. Vão ver? Assim. Mais este casaco, que foi do chinês, também, da algodão. Este vestido, eu não vou mostrar todos porque estamos em uma boa, viemos ao planetário, hoje, entrando-lhe assim, tenho também uma camisola quentinha, igual àquela camisola que eu vos mostrei no primeiro look, só que esta é em preto, e o vestido é assim, também da Léptis, as botas, não são daqui que eu comprei, e as meias são opacas, pronto, e estou assim, não estou a passar muito sedios, ah, o casaco tem aqui um capuz, e este é o meu look, para a ordem de chuva. O terceiro look de primavera, que eu vos aconselho, é este casaquinho de ganga, que é da Sadivarius, eu gosto bastante dele, ele é assim, conjugado com esta mala, depois eu já vos mostro os sapatos, que aqui vocês não conseguem ver, é assim, estão a ver, tem vários bolsos, aqui, aqui também tem, eu adoro, estão a ver, é assim, muito giro, e depois tem um vestido, que comprei no chinês, que eu sou a maluca dos chinês, o vestido é assim, tem aqui esta gala, é azulinho, e assim, para os dias mais quentinhos, é muito bom. Estes são os sapatos, assim, comprei numa loja local, ali no metro dos restauradores, tem que usar palmilha, porque o sapato é um bocadinho grande. O quarto look de primavera, quando os dias estiverem mais quentinhos, vocês podem usar este vestido, assim, que ele é assim, aqui em baixo é todo a direito, e aqui as mangas têm este detalhe que eu adoro, eu adoro este vestido, vocês já me viram com ele em algumas ocasiões, ele bate-me nos joelhos, e também comprei numa loja perto do meu trabalho, na Grazi, que é uma loja do chinês, é assim, nesta cor, e eu adoro, sinto-me muito bem com este vestido, e realmente é um dos meus vestidos preferidos para andar na primavera, e escolhi estas argolas, não é porque eu ando sempre com as pérolas, vocês já devem estar fartos de me verem com as pérolas. E os sapatos, estou a utilizar os mesmos sapatos do clipe anterior, que era quinto e último look, escolhi estas calças de ganga, que vocês também já viram no rolo da Leptis, são assim, em baixo, vocês não conseguem ver, mas têm umas franjinhas, e este cinto já tem mais de 20 anos, que eu comprei na Feira do Relógio, e esta camisola vermelha polar super quentinha, que eu comprei no chinês, e estou a usar estes brincos, se calhar não faz muito para andar, mas não faz mal, porque eu adoro-os, imenso, e vou-vos mostrar os sapatos que eu vou usar com este look. Para finalizar com este look, vou usar estes sapatos, que são pretos, que eu comprei no calçado de Guimarães, há imenso tempo, eles têm assim uns atacadores, eu não os costumo usar muito, mas adoro-os, e hoje vou usá-los. Vou terminar por aqui o vídeo, espero muito que tenham gostado deste vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês todos, e para a Joaninha, então, quanto a nós, vemos-nos no próximo vídeo, e gosto muito de vocês todos, beijinhos, tchau!